Fala galera do Fenômeno Azul aqui é o torcedor azulino, sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do clube do Reno. Bonamigo exalta Fenômeno Azul em virada do Reno, isso é uma verdadeira torcida, o técnico Paulo Bonamigo exaltou a entrega dos jogadores do Reno, que conseguiram vencer o Cruzeiro de virada, por 2 a 1, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida foi disputada no Baenão e o comandante azulino ressaltou que o duelo foi bastante equilibrado, tenho que dar parabéns aos atletas por acreditarem em um jogo tão difícil, principalmente por termos jogado 3 dias atrás, com viagem e desgaste. Achei que foi um jogo excepcional, onde as equipes fizeram um jogo propositivo, de ficarem com a bola. Tivemos dificuldade em controlar o jogo, o adversário tem qualidade, tem intensidade, mas quando suportamos a pressão do Cruzeiro, encontramos os passes para fazer as ações ofensivas, avaliou o técnico do Reno, além de elogiar o time, Bonamigo não esqueceu de destacar a força da torcida nas arquibancadas, que seguiram apoiando mesmo com o time atrás do placar. A torcida empurrou o time na dificuldade. Isso é uma verdadeira torcida, que não torce apenas quando o time está vencendo. Fizeram festa durante a dificuldade. A entrega de todos também, de acreditar na virada, de não ficar satisfeito, com o placar adverso, comentou, Remo e Cruzeiro voltam a se encontrar apenas no dia 11 de maio, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. O Leão joga pelo empate para avançar as oitavas de final da Copa do Brasil, além de garantir mais 3 milhões de reais em cota. O Leão volta a campo neste sábado, 23 de abril, a partir das 19h, para enfrentar o São José Gaúcho, no Baenão. O jogo é válido pela terceira rodada da Série C. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like, até outras notícias do Clube do Reno.